Fred Nicasso revela para Amanda que o Webb torcia para ela formar casal com cara de sapato Fred voltou ao game fazendo diversas revelações na casa Com a falta de Fred e Marisa para o reality, os participantes do BBB ficaram sabendo do chip entre Amanda e cara de sapato nas redes sociais A Webb torcia para que os brothers formassem um casal na casa mais vigiada Durante uma conversa com todos os confinados no jardim da casa, Fred revela para Amanda Cara, o povo chipava você e o sapato César, que ouve o papo, pergunta o que? De amizade? O médico então responde, de casal, eu dizia, gente não existe esse casal, o sapato não olha para ela com esse olhar O trio cai na gargalhada e muda de assunto E aí, pessoal, o que vocês acham, hein? Amanda agora sabendo disso Deixa aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo o que rouba Se inscreva aqui no canal e já deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal